Nosso primeiro soldado foi abatido. Capturem e mantenham os objetivos. Quanto mais melhor. Os inimigos têm objetivos suficientes para mudar o rumo desta luta. Comem seus objetivos imediatamente. No Acabou. Acabou. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Seja uma vítima. Tchau. 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 O objetivo é easy, foi perdido.